O que é isso? 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 Quidze, 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 quidze O que é isso? O que é 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 A gente vai cantar. Pagá e oi na jassa O que o amor está feliz O que o amor está feliz Pagá e oi na jassa O que o amor está feliz Pagá e oi na jassa Vamos lá! Prazer em cair, prazer em cair A nós cantarmos todos os que o mundo A gente cantarmos todos os que o mundo O meu filho cantarmos todos os que o mundo A vida e o jovem, todos os que o mundo Prazer em cair com ela prazer em cair Não, não, não! Amém. 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 Amém.